Você vê que o meu ponto de foco é nessa parte da cerca, né? Você vê que ele tá dizendo que tá mais ou menos uns 3 metros de mim, mais ou menos. 3 metros não digo, mas deve tá, ó, na verdade uns 2 metros, mais ou menos, metro e meio, tá bom? Você vê que eu vou mudar o ponto de foco, aí você vai ver que ele vai pro infinito, tá bom? Então, o infinito aqui, tá vendo? Esse infinito aqui é em relação à árvore ali na frente, tá bom? Então, o primeiro foco foi na cerca e o segundo foi na árvore. Então, o primeiro foco aqui, nesse zero que tem aqui, como eu tava te explicando, ele muda, né? Porque a claridade é outra. E quando eu tô na, focando ali na árvore, então sempre vai mudar esse zero aqui. Então, sempre você vai ter que ajustar o fotômetro, tá bom?